Amados e amadas de Deus, com alegria nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 20 de janeiro, quinta-feira, vamos cuidar da nossa alma. Nós temos corpo e alma. Tem muita gente que vive como só se tivesse corpo. E não que a gente não tenha que cuidar do corpo, sim, nós cuidamos através de uma boa alimentação, exercício físico, uma boa noite de sono. Mas nós também temos uma alma que nós cuidamos nos voltando para Deus, entendendo que nós precisamos do alimento espiritual, que é a oração. Então vamos ouvir o que Deus tem a nos ensinar no dia de hoje. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Iduméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando, Amados e amadas de Deus, então temos aí esse Jesus que está ficando famoso. As pessoas, os milagres que Jesus realizava eram tão grandiosos que as pessoas vinham de todos os cantos. vinham de todos os cantos para ver Jesus, para também conseguir uma graça. Porém, é muito interessante porque a maioria das pessoas vinham à procura de um curandeiro. Mas Jesus não é um curandeiro, ele não veio apenas para realizar curas. Ele veio para apresentar uma proposta de vida. Ele veio para apresentar um Deus. Ele veio para mostrar o quanto precisamos deste Deus. É muito interessante, por quê? Porque ainda nós temos hoje muitas pessoas que ainda olham para Jesus como um curandeiro. Então, quando eu estou doente, eu vou até Jesus. Ou um milagreiro, né? Quando eu preciso de um milagre, eu apresento a Jesus? Não! Eu preciso ver que Jesus vem até mim para me apresentar uma proposta de vida. Um modo de viver, uma conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Essa é a proposta de vida. A proposta maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entende? Mas aqui nós temos então esse Jesus que vai e continua. Ele não deixa de realizar curas, milagres. Porque também foi para isso que Ele veio. Mas é muito importante a gente pegar essa palavra e pensar como é que eu me apresento diante de Jesus? Nesse desespero de me jogar diante dEle para conseguir um milagre? Ou num compromisso de viver a sua proposta? Quando nós pegamos a primeira leitura, então, nós temos que ontem Davi venceu Golias. E o povo voltou para a sua terra cantando, né? Dizendo que Davi, que Saul tinha vencido um exército de mil, né? Mas Davi havia vencido um exército de dez mil. O que aconteceu com isso? Qual que é o sentimento ruim que sempre enraizia em nosso coração? Inveja. E ali Saul ficou morrendo de inveja de Davi. E é interessante porque a inveja, a gente usa esse termo, né? Nossa, ele morreu de inveja. Mas geralmente a inveja, ela gera morte mesmo. Gera o desejo de matar o outro, né? E aí nós temos que Saul, diante da inveja, fala para o seu filho, olha, eu vou matar Davi. Porque é um absurdo. Este povo está falando que eu venci só mil e Davi venceu dez mil, então eu vou matar Davi. Só que o filho de Saul gostava muito de Davi. E falou, foi lá, falou para Davi se esconder, que ele ia tentar convencer o pai a não matá-lo. E quando o pai falou de matar Davi, o filho Jonathan, né? Jonathan fala para Saul, Saul, pai, você não está percebendo? Davi está lutando do nosso lado, ele arriscou a vida dele por nós. O senhor está querendo matar alguém que está do teu lado. Não está contra você. E é tão interessante porque a inveja cega. A inveja nos cega. Né? Saul estava cego de inveja. E não conseguiu enxergar. Peraí, Davi estava ali do lado dele. E ali então, Saul promete para Jonathan, o seu filho, dizendo que ele não iria mais matar Davi. Mas a gente vai ver que ele não mata, mas ele judia. E aí é uma outra forma também da pessoa invejosa. Que a gente, na psicanálise, a gente chama de ataques de inveja. Né? A pessoa vai fazendo pequenos ataques de inveja. Eu preciso destruir o bom que está no outro porque eu não consigo lidar, talvez, com a ausência do bem em mim mesmo. A inveja é isso. Quando eu consigo enxergar mais o bem que está no outro e não enxergo o bem que está em mim. Então, aquilo faz com que eu queira destruir. O outro passa a não prestar. Para eu não viver essa angústia. Essa dor. É tão interessante porque a inveja é um sentimento que eu vejo que as pessoas têm mais resistência. Quando vão confessar no confessionário, elas falam ali com peso. Mas todos nós, em algum momento, vivemos essa inveja. Existe a inveja que é totalmente destrutiva. Eu quero o que é do outro. Mas existem situações que eu vejo que o outro conquistou. E aquilo me... É como que um incentivo também a procurar conquistar algo. Eu consigo enxergar e ficar feliz pelo outro. Aí eu não estou sentindo inveja. Mas eu desejo também ter. Não o do outro. Mas também conquistar algo. Isso não é inveja. A inveja é quando eu quero o que é do outro. Eu quero ter e eu quero ainda que o outro não tenha. A pessoa invejosa até aceita que o outro está bem. Mas ela não aceita que o outro esteja melhor do que ela. Essa é uma característica da pessoa invejosa. Você pode até... Para você conhecer uma pessoa invejosa, você chega perto dela e fala assim... Nossa, eu ganhei na minha garcena 10 milhões. Se aquela pessoa não se alegrar com você... É porque ela vai sentir inveja. Mas se ela se alegrar com você, você merece. Você merece. Aí sim, aquela pessoa não tem inveja. Mas é importante a gente poder pensar nisso. E não se recriminar. Eu não quero que você olhe para o sentimento de inveja se recriminando. Mas olhe para a inveja com o desejo de querer vencê-la. Entende? O desejo de querer vencê-la... Tá, hoje eu estou vivendo isso. Estou triste porque o outro tem e eu não tenho. Mas eu quero me alegrar com o que ele tem. Eu quero enxergar que o que eu tenho talvez também é muito bom. Eu não preciso ter o que o outro tem. Vá trabalhando isso dentro da tua mente, dentro do teu coração. Você vai vencer. E é a forma como nós vamos vencendo todo e qualquer tipo de pecado. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estás nos céus. Deus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.